Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Acelera Export. Como você sabe, eu sou o trader Carlos Mouros e se você ainda não me conhece, esse é um canal de comércio exterior e eu sou um trader e professor que ajuda você a se desenvolver no comércio exterior. Seja você um estudante, um profissional ou mesmo um empresário que quer entrar no comércio exterior, seja na exportação ou importação, tá certo? Na videoaula de hoje nós vamos falar a respeito de gestão de preços. Um tema fundamental, tá tudo aqui preparado já e logo após a vinheta você vai assistir essa videoaula gratuita, tá? Pra que você adquira esse conhecimento e entenda o assunto primordial. Agora, antes de começar a videoaula, tem muita gente aqui no Brasil tá mandando e-mail, procurando saber quando começam as turmas de mentoria do ano de 2021. E vai começar agora em julho, tá certo? Tem outras pessoas também ao redor do mundo, em vários países. Eu recebi e-mail dos Estados Unidos, da Europa. Tem vários profissionais interessados. E a informação é a seguinte, a partir do dia 13 de junho, logo agora, 13 de junho, no nosso site, acelerexport.com, vai ter lá o banner pra você já se inscrever, tá? E até o dia 2 de julho você vai poder se inscrever, já fazer a compra. E quais são as boas notícias? Vai ter um desconto especial de 30%. Esse custo custa, em reais, R$ 1.497. Mas nós vamos dar um desconto especial de 30% e esse curso vai sair pro R$ 1.047. Inclusive que você pode financiar através das plataformas de pagamento, que a gente usa Simpla e Hotmart também. E aí a grande notícia é o seguinte, os 15 primeiros, só pros 15 primeiros, tá certo? Você também vai participar da mentoria ao vivo. E isso começa dia 4, serão 4 sessões no mês de julho, a cada domingo, das 9h ao meio-dia. Pra que você tenha tempo pra participar, porque todo mundo, muitos trabalham, estudam à noite. Então, nós fazemos aos domingos, 3 horas. Você vai receber 12 horas de conteúdo, serão 4 encontros de 3 horas, pra que você realmente adquira esse conhecimento. Você vai receber também um assessment pra poder se desenvolver pessoalmente, tá? Por isso que são 15 alunos, porque tem um atendimento muito próximo. No nosso website tem vários depoimentos de ex-alunos nossos. Escuta os depoimentos e você vai ver que realmente a atenção que nós damos, ela é individualizada. Por isso, só 15 alunos, não dá pra ter mais, senão eu não consigo acompanhar, tá bom? Então, dia 13 de junho no website você vai poder participar. Se você tiver dúvida, mande e-mail, eu mando pra você a emenda do curso. Tire suas dúvidas e participe. Vai ser uma oportunidade. Não sei se terão outras turmas esse ano, tá? Com o modelo de mentoria, de forma que agarre essa oportunidade. E agora, após a vinheta, assista mais essa videoaula e eu encontro você em breve. Sucesso! Assista o vídeo até o final. Muito bem, pessoal. Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Acelera Export. E hoje o assunto é esse aqui, gestão de preços no comércio exterior. Mas eu quero começar falando nesse vídeo o seguinte. Eu vou falar pra você gestão de preços com foco em você que quer ser o profissional, por exemplo, um representante de empresas internacionais aqui no Brasil ou um trader que vai exportar produtos. O que você precisa saber sobre preços? Porque você pode estar me acompanhando e ser um empresário. Então você precisa calcular o preço de exportação ou, se você é um importador, o preço de importação. Tem outras características e outro foco. Esse vídeo vai ser pra você que é o profissional representante ou um trader. Exportação e importação. Que aí você vai entender bem qual é o seu papel quando se fala de preços. Primeiro você precisa entender o básico. Qual é o básico? O preço é o valor percebido pelo cliente. Isso que é importante. O preço tem a ver com o valor percebido pelo cliente na ponta. Porque, digamos que você é um profissional que trabalha numa indústria e que deseja exportar. Então, você sem dúvida nenhuma vai calcular o seu custo. Vai calcular o seu custo. O departamento de custos da empresa. Muitas empresas, as grandes empresas têm a controladoria, que é um departamento que verifica tudo isso. E diz, olha, o preço que você tem que exportar é esse. E você vai tentar vender. E vai ter muitas dificuldades. O começo de tudo, sem dúvida, é o custo. Mas é muito mais importante você saber qual é o valor percebido ou o preço de mercado lá na ponta. E esse é o seu papel. Pesquisar esse preço. Saber esse preço. Porque, dessa forma, é que a sua empresa vai saber, pelo preço de mercado, ou preço percebido pelo seu importador, no caso de uma operação de importação, se, em função dos seus custos e da margem de rentabilidade que você quer ter, se você vai ter lucro ou rentabilidade nessa operação. Esse é o seu papel. Agora, nessa videoaula, eu vou explicar outros fatores para você ver o que está por trás do preço. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o preço tem vários componentes. E estamos falando aqui do preço no comércio exterior. Então, o primeiro fator tem a ver, sem dúvida, com o custo de produção. Os custos fixos e os custos variáveis. Só que eu ponho também o aspecto qualidade. Por quê? Porque um custo tem a ver com o produto que você quer exportar. Então, digamos que você vende bandeiras. Você faz essa bandeira para exportar. Então, você tem que saber o custo do tecido, o custo do bordado, quanto vai custar esse pedestal. Enfim, todos os custos inerentes a produzir a bandeira. Se você estiver exportando, no caso, a gente está falando de uma exportação de bandeiras. Então, você tem que saber tudo isso. Agora, a questão é, por quanto que no mercado-alvo o seu cliente compra? Porque lá tem produtores locais e, muitas vezes, concorrentes internacionais. Então, dessas informações é que você vai saber se vai ser viável o seu negócio. Isso para poder ficar um pouquinho mais claro para você. Então, se essa bandeira você vai fazer com um tecido, por exemplo, de algodão, tem um preço. Se você vai fazer com poliéster, tem outro. E se você vai fazer com uma qualidade, com uma matéria-prima chamada viscose, a viscose custa mais do que o poliéster. Não vou explicar aqui por quê, não é para isso. Mas a viscose, a matéria-prima viscose, custa mais do que o poliéster. Então, por isso que eu estou falando aqui que a qualidade influencia no custo de produção. E o que são os custos fixos e variáveis? Os custos fixos são a mão de obra da empresa, aqueles custos, os aluguéis, o prédio, manutenção, tudo isso. Os departamentos de controladoria, o departamento de custos das empresas, principalmente das empresas grandes, se tem verdadeiras áreas grandes para calcular tudo isso, eles verificam tudo isso. E em função da produção que a empresa tem, do volume que a empresa produz, sai o custo unitário, o custo fixo. E os custos variáveis? São custos que estão inerentes à venda do produto. Exemplo, embalagem. E no caso, por exemplo, quando você vai falar de exportação, as embalagens de exportação, em alguns casos, elas são mais caras. Mas não é o principal fator. Tem outros custos, os fretes e tal. Isso tudo varia de acordo com o volume e de acordo com o mercado que você vai exportar. Porque pode haver uma exigência do seu cliente, por exemplo, sobre a questão da embalagem, que você vai ter que agregar. E aí, em função da quantidade comprada, esse custo vai variar. Esse é um ponto para você entender. Agora, outra questão que influencia no preço é a margem de lucro e a rentabilidade. As grandes empresas determinam margem de rentabilidade de acordo com os acionistas da empresa. Por exemplo, 15% de lucratividade. Eles querem ter. E aí tem vários fatores envolvidos com isso. Antes dos impostos, depois dos impostos. Eu não vou aprofundar, eu não tenho tempo aqui para isso. É para você ter uma visão geral, tá certo? Outro fator importante, os impostos governamentais. Quando você está falando de importação, tem os impostos de importação. Quando você vai falar de exportação, normalmente você tem incentivos. Então, os impostos governamentais não entram no seu custo. Por quê? Você tem até que tirar. Porque, normalmente, o preço de mercado interno tem o ICM, o IPI, o PIS, o COFINS. Enfim, os impostos que hoje nós temos aqui no país. Quando você está exportando, não. Então, você tira isso fora para ficar mais competitivo. Outro fator que influencia diretamente, sem dúvida nenhuma, é o volume de compra. Porque ele vai abater os custos variáveis, né? E, obviamente, também nos custos fixos também impacta. Taxa de câmbio. Então, por quanto que o dólar está sendo vendido aqui no Brasil, qual é essa conversão? Então, quando você vai exportar, você precisa saber isso. Porque, normalmente, os preços aqui dentro do Brasil são em reais, moeda nacional. E, quando você vai exportar, você precisa exportar em uma moeda única. Normalmente, você vai fazer isso em dólar. Você pode, eventualmente, trabalhar com euros e outras moedas. Mas, de forma geral, ainda nesse momento da economia mundial, o dólar é considerado a moeda de troca universal. Então, você tem que saber da taxa de câmbio. E é aí onde o preço pode ser influenciado e te favorecendo. Porque, quando o real no Brasil está desvalorizado, ou seja, você precisa pagar seis reais para ter um dólar. Você fica bastante competitivo, porque uma pequena margem, quando você vai fazer a troca, a moeda que você recebe, você multiplica por quase seis. Então, quando o real está mais valorizado e você, para comprar um dólar, paga três, isso já faz bastante tempo. Eu já tive casos de menos de dois, de dois por um, a exportação fica bastante difícil. Porque você recebe poucos reais pelo dólar. Mas, no momento atual, a taxa de câmbio favorece bastante e influencia no teu custo. E, obviamente, te facilita a competitividade de preço. Preço de mercado. Então, da mesma forma, quando você está num shopping center, visitando lojas e olhando os preços de uma roupa ou de outro produto, de uma TV, não importa do que for, isso é muito importante. O preço da concorrência. Porque você, se não tiver um custo que seja competitivo em relação ao preço de mercado, digamos que o seu custo é maior do que o preço de mercado. Você não vai ter lucro. Então, você não vai poder vender. Está certo? Porque se você vender, você vai ter prejuízo. Então, é importante você saber o custo para saber se você vai ter lucro ou não. Porque o custo não vai influenciar na decisão de compra do seu cliente. Não vai. Isso influencia na decisão se você vende ou não vende. Mas se o cliente compra ou não, não. O que importa é o preço de mercado. Por isso que você tem que saber o que os outros concorrentes estão fazendo. Esse é o principal trabalho de você. Porque você é o parceiro do seu exportador quando você está importando. Ou quando você está tentando vender, você precisa ter um parceiro no destino que conheça os preços de mercado. Porque o cliente não vai te dizer. Então, você precisa ter um parceiro como um agente, um coagente, que vai trabalhar com você para informar os preços de mercado. Isso é fundamental. E aí, outro fator importante também é o poder de compra do cliente. Então, tem clientes que trabalham no mercado mais massivo, intermediário e um mercado alto. Também influencia no preço de compra. Às vezes você está tentando vender em um cliente que não tem o poder aquisitivo. Não é o nicho de mercado. Isso também é outro fator interessante na questão preço. Tá certo? E, para a gente concluir essa primeira parte, você precisa entender que o preço precisa ser competitivo. E a margem de rentabilidade tem que ser positiva. Preço competitivo é aquele preço que está alinhado à concorrência. Agora, quando você está entrando em um mercado de exportação, por exemplo, um novo mercado, os clientes que vão importar, normalmente, em relação ao produto local, o valor que eles percebem como algo competitivo para poder importar de você, é uma diferença em relação ao preço local de uns 20%. Se o seu produto custa mais ou custa praticamente igual ao preço do mercado local, ele não vai comprar. Ele vai preferir comprar do mercado. Para que ele vai pagar impostos? Porque, lembre-se, você está exportando e você não tem impostos. Mas ele tem. Então, ele precisa saber. E, normalmente, a importação é sobretaxada no mundo inteiro. Então, é fundamental isso. Agora, pessoal, para concluir esse vídeo, vou falar mais alguns pontos importantes para que você entenda sobre preço. Primeiro, a questão do posicionamento de preço no mercado internacional. Você precisa sempre calibrar a concorrência, saber o que a concorrência está fazendo. E outra coisa, se você entra com um preço muito abaixo do mercado, lá na ponta, e os outros concorrentes que você vai ter lá descobrem que você está fazendo, por exemplo, um preço na exportação menor do que o que você pratica aqui no mercado interno, nacional, brasileiro, para entrar lá, isso caracteriza como dumping. E a Organização Mundial do Comércio, eles têm uma tratativa. E, se for entendido que você faz dumping, como eu acabei de explicar, eles põem uma proteção no mercado e os importadores têm que pagar um sobrepreço. Então, essa coisa de preços imbatíveis para poder entrar no mercado pode ser combatida até pelas autoridades aduaneiras no país de destino. Então, o posicionamento pela concorrência sempre é o melhor. E aí, se você sabe o seu custo, você sabe se você está tendo rentabilidade. Tendo rentabilidade, ou seja, tendo lucro e estando de acordo com a concorrência lá, e lembre-se do que eu acabei de falar, a exportação você deveria ter uma diferença para o mercado local de uns 20%. Você vai vender e está tudo certo e é isso que você precisa saber e fazer. E tem empresas também que se posicionam pelo valor agregado. Então, você pode justificar, de repente, um preço diferenciado em relação aos outros competidores internacionais em função do valor agregado que você tem. Às vezes, seu produto tem um valor diferenciado em relação à concorrência. Tá certo? Então, pessoal, essa é uma videoaula muito rápida. São apenas 15 minutos. Eu não tenho mais tempo para falar sobre esse assunto. Em uma próxima aula, eu falo sobre como você vai calcular para exportação, para importação. Hoje, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá teu like, compartilha, comenta. Tá certo? E nos encontramos na próxima videoaula. Lembre-se que em julho começam as nossas mentorias. Se inscreva, tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tudo de bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho